Pelo menos metade das pessoas que contraem covid-19 moderada e grave apresenta problemas de memória e déficit cognitivo após a doença. A conclusão é de um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. A pesquisa foi realizada com pacientes que se internaram por covid-19 no Hospital Universitário da USP entre o fim de 2020 e o início de 2021. O estudo apontou que 51% dos pacientes apresentaram alguma perda de memória após a infecção e levaram o dobro do tempo médio para completar testes cognitivos. Outros 13% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. 15,5% apresentaram transtorno de ansiedade generalizada, sendo que em mais da metade dos casos o problema surgiu pós-covid. Os pesquisadores da USP afirmam que o estudo é provavelmente a maior avaliação realizada em todo o mundo para identificar os efeitos psiquiátricos do vírus SARS-CoV-2. O coordenador da pesquisa, o médico-psiquiatra-preceptor Rodolfo Furlan Damiano, explicou que outros estudos avaliaram apenas a prevalência de sintomas psiquiátricos nos pacientes, enquanto o estudo da USP buscou diagnósticos definitivos. Nós fizemos um estudo querendo buscar diagnósticos. Nós vimos diagnósticos de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, fofias, transtorno mental comum de 6 a 9,5% pós-covid.19 e, concomitantemente com isso, nós também vimos todas as alterações cognitivas usando diversas escalas de testes de seropsicológicos e contamos com a ajuda de grandes seropsicólogos para fazer a trabalhação. O coordenador da pesquisa também reforçou que ainda existem sintomas e efeitos desconhecidos, a curto e a longo prazo, da covid-19 no corpo humano. Rodolfo Damiano explicou que a doença não pode ser encarada apenas como uma espécie de gripe, porque ela também atinge outros sistemas do organismo, além do respiratório. A pesquisa da USP avaliou um total de 425 pacientes do Hospital Universitário da instituição. O estudo também apontou que 8,14% dos participantes foram diagnosticados com depressão, sendo que em 2,5% deles o transtorno apareceu após a internação por covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. A Rádio Nacional em Brasília